Vamos agora a questão número 27, que é uma questão razoavelmente simples da prova, já que tem várias aproximações que nós vamos utilizar aí. Uma partícula de carga mais Q penetra numa região de comprimento D1, sujeita a um campo magnético de baixa intensidade e ortogonal ao plano da figura. Em seguida, penetra numa região de comprimento D2, onde não existe campo magnético. Ao longo das regiões de comprimento D1 e D2, a partícula percorre a trajetória indicada pela linha tracejada da figura. Dadas as informações, a distância A indicada entre a origem e o ponto de passagem da partícula pelo eixo Y é aproximadamente. Então, pessoal, primeiro, ele fala aproximadamente. Segundo, ele fala que o campo é de baixa intensidade. Ele fala que a D2 é muito maior que D1. O deslocamento vertical da partícula dentro da região magnetizada é muito menor que D1. Ou seja, várias aproximações que nós podemos utilizar. Para começar, aqui está a figura. Aí a partícula vem aqui, sofrendo a ação de uma força magnética. Então, ela sobe. E depois ela segue em linha reta. Não estou preocupado com essa linha reta agora. Dentro dessa região, em que ela sofre a ação da força magnética, ela faz um movimento circular uniforme com raio que eu estou chamando de R. E aí ela vai se deslocar um pedacinho aqui para cima que eu vou chamar de Y. Então, o que sobra aqui é R menos Y. Y é esse pedaço. O que sobra aqui é R menos Y. Num problema comum, nós usaríamos Pitágoras aqui para achar uma relação entre o Y e o D1. Só que, pessoal, ele já falou que essa distância é muito pequenininha. Então, eu vou ignorar esse menos Y daqui e vou deixar assim mesmo. Aí ele segue em linha reta, vai batendo um ponto ali, a altura A que a gente quer achar. Aí o que a gente pode fazer é utilizar esse ângulo daqui, que eu vou chamar de θ. Porque esse ângulo θ aparece aqui de novo. Para quem não viu, horizontal e vamos chamar de plano inclinado. Vertical, perpendicular ao plano inclinado. Por que que aqui é perpendicular? Porque a velocidade é perpendicular ao raio da trajetória. Então, se esse ângulo é θ, esse ângulo também é θ. Para quem tiver com dificuldade, θ, 90, 90 menos θ. 90 menos θ, 90, quem faltou para cá? θ. Aí você pode usar a relação da aproximação. Seno de θ igual a tangente de θ. E aí o raio é mv sobre qb. Esse aqui não vai mudar. A tangente, vou olhar para cá. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? A. Porque o Y é muito pequenininho, lembra? Se o Y já é pequeno comparado ao D1, imagina comparado ao D2 e o A, que são muito maiores que o D1. Então, A menos Y é o próprio A, sobre D2. E o seno eu vou tirar por aqui. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, A é D1, D2 sobre R. E o R a gente acabou de calcular aqui, mv sobre qb. Então, A é D1, D2, qb sobre mv. Só isso. É o problema. De fato, o que a gente utilizou aqui de cinemática? Nada. A gente só fez uma relação geométrica utilizando as aproximações clássicas de ângulos sendo igual a tangente. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica.